Oh Oh Tenho que ignorando O nosso sentimento Tenho que ignorando Ouvir Fortes mãos em mesmo medo De perigo que eu não posso ver Eu creio, oh Pai Eu creio, sim Tem alguém por aqui Ouvir, ouvir, ouvir Tenês alternativas Pararam o nosso sentimento Tenês que nos morreram Por mim Só fico em relevo a escuridão Sou seguro, sou a proteção Eu venho em copa, eu venho sim Se canjos erram por mim Só no mundo anda, procurando solução Caminando em tensas ceras Sem tempo de diversão Mas alguém que judeu os pontos ao pé Já não vou a prosseguir Senhor, eu te agradeço Eu te agradeço Tem alguém orando Quais tu senti Tem alguém orando Mesmo sozinho em meio, na escuridão Estou seguro, sou a proteção Eu creio, oh, ah Eu creio sim Tem alguém orando Oh, bim, oh, bim, oh, bim, oh, bim. Oh me, oh me, oh me, oh me